O 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 Ninguém segura ela O 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 Ninguém segura Ela é marrentinha demais, tira onda sagaz, princesinha dos pais Ela nunca olha pra trás, ela sabe o que quer, ela sabe o que faz Ai, 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 gosta de provocar, de chamar a atenção Ai, 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 é melhor nem chegar, ela é muita pressão Ela é linda, lança moda, ela é zica, ela é bom Onde passa, incomoda, e quem perdeu agora chora Ela é linda, lança moda, ela é zica, ela é bom Onde passa, incomoda, e quem perdeu agora chora O 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 Ela rebola até o chão no baile funk de favela Tem um corpinho fit, mas adora uma Nutella, né? E ninguém segura Ela é marrantinha demais Tira onda sagaz, princesinha dos pais Ela nunca olha pra trás Ela sabe o que quer, ela sabe o que faz Ai, 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 gosta de provocar, de chamar a atenção Ai, 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 é melhor não enxergar Ela é muita pressão Ela é linda, nossa moda Ela é zica, ela é fofo Onde passa, incomoda E quem perdeu agora chora Ela é linda, nossa moda Ela é zica, ela é felt Onde passa, incomoda E quem perdeu agora chora Oh, 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 oh Ninguém segura ela Ninguém segura